Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, sexta-feira, dia... Que dia mesmo, hein? 3 de maio... Tô meio perdido no tempo. 3 de maio de 2024. Sextou, hein? Hashtag sextou que você tenha uma excelente sexta-feira, um excelente dia. Se você estiver vendo esse vídeo no outro dia qualquer, não importa qual, um excelente dia pra você também, excelente tarde, excelente noite. Que você seja muito feliz, é o que eu mais desejo do fundo do meu coração, tá bom? Nesse vídeo aqui eu vou trazer duas informações do Fluminense sobre duas competições diferentes, tá? Você já virou na capa aí, né? Quando você clicou. O árbitro de Fluminense e Colo-Colo, o jogo decisivo lá no Chile, dificílimo, e agora ele acabou de ficar mais difícil ainda, tá? E o Fluminense também pro jogo mais difícil do ano, na minha opinião. Esse jogo de amanhã, jogo Fluminense e Atlético Mineiro, nesse sábado, é o jogo mais difícil do Fluminense na temporada. Mas, pra deixar esse jogo menos difícil, nós ganhamos um reforço. E você viu na capa quem é, e a gente vai falar aqui nesse vídeo também, tá? Então, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Se você puder deixar teu likezão aí, cara, porra, você vai me ajudar muito. Larga o dedo aí no like, não custa nada, é de graça. Se inscreva no canal também, a gente tá com um projeto aí de alcançar o mais rápido possível 140 mil inscritos aqui no canal. Estamos com 137 mil, faltam 3 mil inscritos então. Quando bater 140 mil, eu vou sortear uma camisa oficial do Fluminense aqui pra um de vocês, tá? Então, chamam seus amigos pra se inscrever aqui no canal, inscrevam seus familiares, se inscrevam. E vambora pra primeira notícia do vídeo de hoje, que é sobre o árbitro que vai pitar Fluminense e Colo-Colo, ou Colo-Colo e Fluminense lá no Chile, né? Ai, ai. É ele, galera. Vilmar Roldan. Quem te lembra esse nome? Vilmar Roldan. Vilmar Roldan foi o árbitro da final entre Fluminense e Boca, tá? Onde o Fluminense sagrou-se campeão, mas, pra variar, ele fez uma péssima arbitragem, né? Ele fez tudo pra tentar imitar o Héctor Baldass, que foi o vagabundo que roubou a gente em 2008. Vilmar Roldan, ele fez uma péssima arbitragem na final. Não é porque o Fluminense foi campeão que a gente vai falar não, André, mas ele apitou o jogo da final, ele deu sorte. Não, ele não deu sorte. Ele tentou atrapalhar a gente de todas as formas. Mas, é um péssimo árbitro. E, com certeza, teremos apurrinhações com ele na próxima quinta-feira lá no Chile, tá? Eu não tenho dúvida disso. Vilmar Roldan também apitou já outros jogos do Fluminense. Se eu não tô enganado, ele apitou o Fluminense e o River. O River e o Fluminense lá na Argentina também. Enervando bastante os jogadores do Fluminense. Dá pra ver nessa imagem que eu coloquei aqui na tela. Os jogadores irritados, reclamando com ele e tudo mais. Então, assim, mais um dificultador pra essa partida já tão difícil que o Fluminense vai jogar na semana que vem pela Libertadores contra o Colo-Colo no Chile, tá? Então, Vilmar Roldan será o árbitro, tá escalado já. Só no gesto é torcer, né? Pra ele fazer uma arbitragem bacana, isenta. Não beneficiar ninguém, não prejudicar ninguém. E que vença o melhor. E que o melhor seja o Fluminense. Porque a gente precisa dessa vitória na semana que vem lá no Chile, tá bom? A outra notícia, pessoal, é o seguinte. Muita gente não sabia, tá? Mas o Marcelo, além de poupado do jogo contra o Sampaio Correia, ele não viajou pro Espírito Santo porque ele tava lá na Espanha. O Fluminense não divulgou nada. Mas o próprio Marcelo divulgou em suas redes sociais. O filho dele renovou o contrato com o Real Madrid. E aí, como ele é menor de idade, os pais estavam lá, tem que assinar. E tu tá vendo ali a esposa do Marcelo assinando o documento. E, claro, ele é um dos maiores ídolos aí da história do Real Madrid. Tava lá pra poder, nesse momento importante pra família dele, pro filho dele. O Marcelo foi lá acompanhar. Então, o Marcelo, além de poupado, ele não treinou com a equipe nesse período que o Fluminense tá lá no Espírito Santo, tá? Acredito que deva ter feito exercícios, esse cuidado e tal. Mas o Marcelo já chegou. Na manhã dessa sexta-feira, o Marcelo se apresentou lá no hotel do Fluminense, na praia do Suá, no Espírito Santo. E a Flutv publicou esse videozinho aqui, ó. É muito bacana pro torcedor manter uma foto, um autógrafo dessa lenda. Eu mesmo não tenho, não tenho foto, não tenho... Ou melhor, tem uma camisa aqui que tá toda autografada pelo elenco. Tem um autógrafo do Marcelo lá. Mas eu espero até o fim da carreira dele poder registrar em foto. Os meus filhos têm. Andrezinho, Alanzinho, tem foto com o Marcelo. Eu não tenho. Como ele é um jogador lendário, que ama o Fluminense, que representa e respeita a nossa camisa, eu faço questão aí de um dia ter oportunidade de tirar uma foto com ele. Então, o Marcelo tá de volta. Vai participar com certeza absoluta. Deu pra ver o segurança falar ali. Tá todo mundo lá esperando ele e tal. Então, vai participar do treinamento de hoje, que é o treinamento apronto pro jogo. E aí tá nas mãos do Diniz, né? Vai depender de como vai chegar o condicionamento físico dele e tudo mais. Vai depender muito mais do Diniz agora do que qualquer outra coisa pra gente saber se o Marcelo vai enfrentar ou não o Galo. Cara, jogo muito difícil. Hoje à noite, sexta-feira à noite, a gente vai trazer aqui o dossiê do Atlético Mineiro pra vocês, tá? Mas eu já te digo, o Atlético Mineiro foi eleito o melhor time do mês de abril. Gustavo Scarpa foi eleito o melhor jogador no mês de abril do futebol brasileiro. O Guilherme Arana tá jogando muito. Tem o Hulk, tem o Paulinho. Nossa, mano. Que time que é o time do Galo? Então, é o maior teste que o Fluminense vai ter até agora na temporada. Eu não tenho dúvidas disso, tá? Se a gente fizer um jogo grande, um jogo grande que eu digo, um grande jogo, né? E vencer o Galo, conseguir um resultado positivo, vai dar esperança pra gente dos dias melhores, né? Dos melhores dias do Fluminense na temporada 2023. Se o Galo passar o carro em cima da gente, dificilmente o Fluminense vai conseguir brigar por alguma coisa, quando eu digo título, nessa temporada. Vai ser um grande teste. Vai ser um grande teste. E Andrezão, qual o time que vai a campo? Não sabemos ainda, tá? Não segui até o momento que eu gravo esse vídeo, meio-dia. Eu não consegui informações sobre qual é a escalação, mas não deve fugir muito disso que eu vou falar agora, tá? Fábio no gol. Guga na lateral direita. Não acredito que ele vai colocar o Marquinhos, até porque a equipe do Galo é extremamente ofensiva. Então, eu não acredito que ele vai botar um atacante na lateral contra uma equipe que explora bastante o jogo pelo lado. Marquinhos vai marcar o Paulinho, é isso? Claro que não, né? Então, fatalmente vai jogar o Guga, que já conhece o time do Atlético, afinal de contas veio de lá. Jogava lá até 2022. A zaga é uma incógnita, né? Porque a dupla titular hoje é Manuel e Felipe Melo. O Felipe Andrade fez um bom jogo e a torcida elegeu ele o craque da partida contra o Sampaio Correia, colocando uma pressão no Diniz. O Diniz não é muito de aceitar pressão, né? Mas vamos ver. A princípio, o Manuel e o Felipe Melo ou o Felipe Andrade e o Felipe Melo. Vamos ver. Na lateral esquerda, também agora uma dúvida. Diogo Barbosa ou Marcelo? Vai ficar a critério do Diniz. No meio, acho que não tem muito o que inventar, tá? Martinelli, Ganso, de volta ao time no lugar do Terence e o Lima. André, o Lima. Sim, o Lima. Eu até postei nos stories do nosso Instagram. O Lima e o Ares foram os dois jogadores do Fluminense na seleção da rodada. Então, a seleção da rodada tem dois jogadores do Fluminense e um deles é o Lima, ao lado do Ares. Então, eu tenho certeza que o Diniz não vai barrar. Não estou falando que eu quero. Estou falando que eu acho que o time vai escalar. E, na frente, não teremos novidades, né? Marquinhos, John Ares e Germancano, que foi poupado o último jogo. Vai entrar zerado. Zerado não está, porque ele está sofrendo ainda com os problemas no joelho. Mas vai jogar o Germancano. Então, assim, não teremos grandes surpresas, acredito eu, para o jogo desse sábado contra o Galo. Repito, para mim, é o jogo mais difícil do Fluminense na temporada até agora. Você concorda que é o jogo mais difícil? Qual escalação você colocaria em campo? Deixa aqui nos comentários. Participa, galera. É de graça escrever. Participa. É o teu espaço para você poder se manifestar, dar a tua opinião. Fica à vontade. Os comentários dos nossos vídeos e das nossas lives é a grande arquibancada virtual aqui desde quando esse canal foi criado. Então, não poupe caracteres não, tá? Escreva, escreva e escreva. Saffo? Tamo junto. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo ou live aqui no canal. Um forte abraço. Saudações, tricolores. E mais do que nunca, vitória, Fluminense. Precisamos muito da vitória no Campeonato Brasileiro, né?